Fala aí mano, beleza? Estamos aqui, eu e a minha barriga. Esse cunho lá do aqua tava zoado, eita, o cunho lá tava zoado porque tava sem a chapinha de dentro. Geralmente é de inox, mas eu tenho encontrado essa solução que tem resolvido, isso daqui é uma chapa de MDF, o que é MDF? São duas chapinhas de alumínio, tá vendo? Uma chapinha de alumínio aqui, uma chapinha de alumínio aqui, e aqui é tipo um plástico durão aqui no meio, não sei dizer direito o que é. Mas é bem duro, tá ligado? Duro, duro, duro. Não enferruja, obviamente. E é muito fácil de você trabalhar. Você viu, cortei com a tico-tico, fiz com a furadeira aqui o furo, ó. E serve pra você pôr no caso lá onde você vai ver daqui a pouco. O cunho fica do lado de fora e essa chapinha fica pro lado de dentro. Achei bem mais fácil de trabalhar do que o inox. O inox é muito ruim de você furar, de você cortar. É uma treta. Eu até pensei em fazer com essa madeirinha, que também resolve, porque não resolve. Só que aí eu ia ter que resinar ela, não sei o que lá, ia me dar mais trabalho. Como eu tinha isso daqui, então tô fazendo com isso. Eu agora tô procurando... Ai, meu Deus. Umas porcas aqui, umas arruelas e tal. E acompanha aí que daqui a pouquinho vamos lá instalar isso daqui e passar o cica. Enquanto eu tô fazendo uma coisa, a Angélica está mexendo com a meleca corrosiva. Não dá nem pra rir com a máscara. Nem dá pra rir. Né, amor? Que é casal e eficiência. Você já passou lá do outro lado? Já, ela já tá descassando. É só os finalmentos aqui, ó. Só faltam umas beiradinhas. E aí a gente tá fazendo, né, mano? E aí, top, top. Bora lá. Beleza. Esse aqui é o aqua patrulha 16, pra quem não sabe. Ó, aí... Vamos... Um cunho foi pro saco, vamos pôr só um deles e o outro vamos tampar com... com zika flecos. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aproveitar esse zika fleco aqui, cara. Às vezes dá pra salvar. Vixi, tá duro, hein? Não, acho que esse aqui já era mesmo, né? Tá tudo duro, né? Tá duro, ó. Ha, 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 ha. Viu? Viu, como dá certo? Ó. Você consegue fazer pelo menos, né? Será? Vamos ver. Então, no lance é tu aprender a fazer uns bagulho sozinho, mano, entendeu? Entendeu? Então, tenha sempre um alicate de pressão. Eita. Qual que é o lance? Tu tem que segurar por dentro pra apertar por fora, certo? Ó, vou mostrar pra tu. Vai, 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 vai. Cadê? Tá vendo ali, ó? Tem que segurar ali pra apertar por fora. Então, eu vou prender o alicate de pressão e vou lá por fora. Vamos lá ver se vai dar certo. Sai mais nunca, mais nunca. Gira, 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 gira. Giro de trás. Assim, ó. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou apertar lá fora. Um já deu. Mas vamos ver o outro. Gira, gira. Boa. Aqui vai. Aí, ó. Deu certo também. Deu certo. Deu certo. Não tem contra porca, ok? Não achei. Vai ficar assim. Mas como tá lambocado de Sicaflex, ele fica... Ele não desrosqueia tão fácil, sabe? Ai, Fábio. Mas o ideal é você colocar uma porca no seu que lado. Não tem, ok? O que tem é essa. Vai ficar essa mesmo. E vai dar tudo certo. Como deu até agora. E bons. O outro furo já tá ali tampado. Esperando um novo cunha. Vamos ver lá fora como ficou. Ó. Daí eu já lamboquei aqui de Sicaflex também. O parafuso. Pum. Já trava. Aqui era o furinho que tinha. Ah, ficou um trabalho puro, Fábio. Mas ficou eficiente. Isso é o que me importa. Ok? E ó. Nunca amarre. Aqui no guarda-mã-cebo. No copto. Nada. Isso aqui entorta, hein? Só coloquei. Por enquanto. Enquanto tá secando ali. Beleza? E esse vídeo eu vou terminando por aqui. Lembra de deixar o seu like. De se inscrever. E se você aprendeu alguma coisa. Comenta aí embaixo. Aprendi alguma coisa. Beleza? Entre nas nossas redes sociais. Instagram. Arroba. Velejarevida. No seu site. Velejarevida.com.br E no Apoia-se também. Dê uma passadinha lá. Para dar aquela força. Falou. Valeu. E tchau. E tchau.